Agora eu vou fazer, agora mexer comigo. Agora eu vou ficar muito maluca. Vai entender que tu vai acordar, vai pegar a roupa na gaveta e vai ter bosta de vaca. Vai ser barraco mais tarde. É vontade de sentir como que a cama... É igual a todas, mas... Não, não, isso é ruindade. É diferente. Se quer ser ruim, nós responde dez vezes com mais humildade então. Você que está esperando a Bifão Dois Férias Coisas Brasil, ela vai chegar hoje. Hoje Bifão Barraqueira chega hoje. Aqui na fazenda, demorou, demorou. Mas pelo menos ela chegou. Conseguiram provocar ela. Então ela veio pra poder acabar com a vida de vocês. E aí E aí E aí E aí